Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é o Joaquim Bondula, o visionário. Faro diretamente de Moçambique. Hoje estamos no bairro de Manacalene para vos mostrar um mural muito lindo. Essa zona está recheada de ver e temos este mural aqui que retrata a história de Moçambique e demonstra alguns líderes nacionais. Se já gostou dessa ideia do vídeo, peço desde já que deixe ficar o seu like e inscreva-se ao canal pessoal para que não perca nenhum desses vídeos que eu trago aqui no canal falando acerca de Moçambique, dos hábitos e dos costumes que nós temos cá como moçambicanos. Vamos à vinheta e voltamos com o vídeo. Bom pessoal, o mural da Manacalene localiza-se no bairro do mesmo nome, concretamente na avenida de Moçambique. Milagre, uma bota. Eu quero trazer para vocês as imagens. Eu quero trazer para vocês agora as imagens do mural. Vamos acompanhar as imagens. Estão retratadas aqui. Não sei exatamente qual é o significado dessas imagens, mas é algo a ver com companheirismo, como nós vamos ver as mulheres que estão aí abraçando-se. Depois, e também temos a bandeira de Moçambique. A bandeira de Moçambique, que é composta, no entanto, pela cor vermelha, cor amarela, verde, branco e a cor preta. Também a bandeira de Moçambique tem lá os cintos, que são de a arma e a chave. Seguindo, vemos aqui uma outra imagem, uma outra muda, bem como a equipe de dois corpos que estão ali. Temos aqui um pássaro menor, uns pássaros, uma árvore e várias outras imagens. De seguida, percebe-se que o mural troca a tonalidade. A cada parte do homem, onde o mural apresenta reinterências, ele troca a tonalidade de esclado. Temos ali uma avioneta, um avião. Agora podemos visualizar, através da imagem, a Igreja da Polana. É uma igreja que tem o formato de uma estrela. É algo tão bonito, é algo tão agradável de se estar. E eu prometo trazer o vídeo a falar mais acerca da Igreja da Polana. Vamos só dar, em seguida, também, aqui temos uma imagem de uma mulher, no sabor certo que ela esteja a fazer, mas também temos a imagem dela. Dando continuidade, o homem, neste caso, o canto Jazz. Dá-se a impressão de tocar Jazz, uma vez que a gente vai usar, como se fazer o canto. Temos aqui uma lâmpada, essa lâmpada significa, temos a ideia de que uma lâmpada significa ideia, significa criatividade. Temos aqui algumas figuras conhecidas, como Kobe Bryant, um jogador de basquetebol. E as outras não se dá para perceber, no entanto, o que são exatamente. Mas também temos várias outras figuras. Deste lado aqui temos aí uns símbolos que também não se dá para perceber. No entanto, o que é exatamente. De seguida, temos aqui esta imagem. Esta imagem é concretamente da Igreja, ou melhor, esta imagem é concretamente da Catedral. A Catedral localiza-se na Baixa da Cidade de Maputo. E é uma igreja, é da igreja que pertence à igreja católica. Temos aqui um símbolo também muito conhecido. É muito fácil de encontrar esse símbolo nos livros de física, nos livros de psicologia. É muito fácil de encontrar esses símbolos. É um símbolo muito conhecido. Não sei ao certo qual é o significado, mas também é muito visível em vários lugares. Este lado aqui temos o mapa de Moçambique. Este é o mapa que retrata as províncias de Moçambique. Vamos começar para as zonas de cima. Na zona de cima de Moçambique temos províncias como Maputo, Gaza e Nhambane. Segue-se no centro, temos as províncias de Manica e Sofala. Um pouco mais para o norte do país temos as províncias de Tédio, temos as províncias de Miaça, Cabo Delgado. Também fala um pouco de Ká, Nampula e Zambésia. Anteriormente eu falei no vídeo passado acerca da província de Cabo Delgado, que tem vindo a sofrer ataques armados de terroristas, os chamados Al-Shabaab. Mas, dando sequência, aquilo que é o mural da Manicalena, temos aqui outras figuras que são de extrema importância para o nosso país. Deste lado, temos a figura de Samora Machel, que foi o presidente que levou Moçambique à independência, bem como as diversas outras personalidades que cá existem. Bom pessoal, este foi o vídeo no qual nós falamos acerca do mural da Manicalena, que se localiza no Miracobabon, como eu já havia referenciado. Se gostou do vídeo, deixe ficar o seu like, o seu comentário, a relação a este mural, que traz para nós a diversidade da história moçambicana ao longo dos tempos. Quero pedir desde já que não se esqueça de se inscrever ao canal para que receba a informação de todos os vídeos. Ative o sino de notificações. Você vai estar por dentro de tudo o que nós trazemos acerca de Moçambique, acerca de África. O meu muito obrigado, imagens de Afro Junior. Aqui quem fala é o Joaquim Condula e esta é a Condula TV. O meu muito obrigado. Bye bye. Tchau, tchau.